Oi gente, tudo bem com vocês? Dando satisfação a todos, eu já estou aqui em Barretos, onde eu vou continuar o meu tratamento contra o câncer. Pessoal, infelizmente, o valor que eu arrecadei durante esses dias, ele não vai ser suficiente para mim ficar aqui em Barretos pelo menos 15, 20 dias. Gostaria de ficar mais tempo, mas não tenho condições financeiras, não tenho recursos. Eu agradeço desde já as pessoas que colaboraram, as pessoas que têm colaborado, as pessoas que ainda vão colaborar. De antemão, eu já deixo na tela para vocês o Pix. Para você que sentiu no seu coração, você que tem misericórdia, compaixão, você que quer ajudar o seu próximo, e principalmente para você que curte os nossos vídeos, você que gosta dos nossos canais, das nossas matérias, para você que não quer que os canais acabem, para vocês que querem me ver de volta com a minha saúde, curado deste câncer, você que deseja ajudar, mais uma vez, o Pix está na tela. Gostaria de agradecer algumas pessoas, eu não vou citar agora os nomes, porque ia ficar muito grande, são bastante pessoas, então eu poderia esquecer algumas, então eu quero fazer justiça e em breve gravar um vídeo completo com o nome de todo mundo que já me ajudou. Então, pessoal, eu preciso mais do que nunca da ajuda de vocês. Por quê? Porque eu não tenho condições de ficar aqui em Barretos. Eu recomecei o tratamento, voltei a fazer a quimioterapia e possivelmente vou ter que passar por uma cirurgia. Então, tudo isso, pessoal, depende muito de dinheiro. Eu preciso me manter aqui na cidade. Muitas pessoas falam que aqui tem entidades que ajudam, que a prefeitura da minha cidade, lá no Espírito Santo, tem obrigação de ajudar. Bom, é fácil falar. Difícil é colocar isso em prática. Correr atrás, eu já corri, mas infelizmente não é fácil. Não é somente eu que estou precisando de ajuda. Pessoal, o Hospital do Câncer de Barretos atende aí, em média, 400 pessoas por dia, tá? Calcula isso aí por mês. E são pessoas que têm que se deslocar das suas cidades para vir aqui para Barretos para fazer o tratamento. Então, não é somente eu. Não há condição de nenhuma entidade, nenhuma ONG, ajudar tanta gente ao mesmo tempo. É por isso que eu ainda não consegui esse apoio aqui na cidade, porque as ONGs, as associações já estão lotadas. Não tem vaga, pessoal. Então, eu preciso, então, ficar aqui, fazer o tratamento que precisa. Quando eles me dêem uma folguinha, eu volto para a minha cidade, lá no Espírito Santo, tento os recursos necessários para me voltar. O tratamento do câncer é longo, mas a cura é certa em nome de Jesus. Então, pessoal, é desesperador, não é fácil, eu estou muito fraco, eu estou com uma tosse inacreditável, uma tosse seca, uma tosse que não tem justificativo, porque eu não estou resfriado. É tanta coisa que está acontecendo comigo que, às vezes, é vocês que estão me dando força para que eu não desista. Eu espero contar com o apoio de vocês, principalmente de você que gosta do meu conteúdo, o conteúdo dos canais. E, desde já, eu agradeço a todos vocês. É graças a vocês que os canais não chegaram ao fim. Direto do portal diário do transporte, a nova Itapemirim vai receber mais quatro ônibus de dois andares leito cama. Isso, além dos 40 adquiridos pela empresa em pacote do governo federal de incentivo à indústria. Ou seja, a nova Itapemirim, através dos incentivos do governo federal, adquiriu 40 unidades dos seus novos ônibus de dois andares. Além desses 40, a empresa anunciou que vai receber mais quatro unidades. Logo após a vinheta, eu volto trazendo a matéria completa para vocês. Solta a vinheta. A nova Itapemirim, Suzantur, informou ao portal Diário do Transporte, na terça-feira, dia 27, que deve receber, nas próximas semanas, mais quatro ônibus rodoviários de dois andares zero quilômetro de alto padrão. Além das 40 unidades que foram compradas por meio de um pacote de incentivo do governo federal à indústria automotiva. Segundo a empresa, os veículos possuem configuração semelhante aos ônibus de dois andares mais recentes, que chegaram às garagens e visam atender aos planos de crescimento operacional para este ano, com um ritmo maior de retomada de linhas interestaduais. Outro objetivo, de acordo com a nova Itapemirim, Suzantur, é manter os investimentos para melhorar ainda mais o atendimento aos passageiros e evolução permanentes. A nova Itapemirim, Suzantur, avalia mais aquisições, mas de acordo com a diretoria da empresa, todos os números divulgados até agora em redes sociais, páginas, blogs e canais de YouTube não são reais. Estes novos quatro ônibus têm chassis, escânia e carroceria Marco Polo. Vamos dar uma pausa aqui para entender essa parte aqui da matéria. A nova Itapemirim, Suzantur, avalia mais aquisições, mas de acordo com a diretoria da empresa, todos os números divulgados até agora em redes sociais, páginas, blogs e canais do YouTube não são reais. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que todo mundo de redes sociais, blogs, canais de YouTube, todo mundo não está divulgando aí os números corretos. Primeiramente, é preciso entender que a Suzantur, ela não divulga informações para outros portais, com exceção do canal Diário do Transporte. Tudo e qualquer informação, ela só divulga para o portal Diário do Transporte em primeira mão. Não sei dizer para vocês qual é a treta, qual é o compromisso da Suzantur, Nova Itapemirim, porque ela só dá informação para o portal Diário do Transporte de forma exclusiva. Até porque quem divulga a marca da empresa, quem divulga os serviços da empresa, toda parte de propaganda, quem faz, somos nós. Canais do YouTube, blogs, redes sociais. Eu acredito que a Suzantur deveria levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus que eles não estão tendo que gastar com propaganda em canais de televisão e imprensa em geral. A propaganda quem faz somos nós, youtubers, blogs, redes sociais. Então, todo o serviço que eles deveriam pagar para fazer, que é divulgar as informações, as novidades da empresa, nós fazemos de graça para eles. Porém, parece que a empresa só tem o rabinho preso com o portal Diário do Transporte. Respeito perfeitamente, não tem problema nenhum. Mas, a partir do momento que a empresa dá prioridade máxima apenas para um veículo de comunicação, o resto da mídia vai ter que publicar aquilo que é divulgado para a gente, de pessoas ali infiltradas na empresa, pessoas próximas da empresa. Então, nós dependemos do portal Diário do Transporte, porque é somente lá que saem as informações da Itapemirim, Suzantur. O que é uma pena a empresa privilegiar apenas um portal, sendo que todos estão divulgando as informações da companhia. Fica a dica aí para a Suzantur, Nova Itapemirim. Vamos tratar a mídia de igual para igual, porque só quem perde são vocês, beleza? Bom, continuando aqui, os ônibus que vão chegar vão oferecer aos passageiros a categoria leito-cama. Cada veículo é configurado com oito poltronas que possibilitam reclinação total na parte inferior e 46 assentos no piso superior, do tipo semi-leito. Então, basicamente, esses novos quatro ônibus de dois andares que vão chegar são praticamente a mesma coisa dos 40 que a empresa adquiriu com o incentivo do governo federal. Então, não tem novidades aí em relação à configuração da companhia. Meus amigos, por hoje é só. Meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!